Chega de suspense? Vamos saber quem venceu o desafio do chefe, a disputa que elegeu a melhor receita de família. E o vencedor levou um curso de nove meses de chefe de cozinha para se tornar um profissional. Corta daqui, dali, pica, mais um pouquinho, arruma, mexe, tudo para deixar cada prato mais perfeito possível para os jurados. Os três que chegaram até aqui já são vencedores. Eles foram escolhidos entre 12 finalistas. Cada um melhorou ainda mais para essa final. Eles escutaram realmente o que a gente tinha para dizer e modificaram, enfim, a quantidade, a acidez, alguns detalhes do prato, a apresentação, que contaram muito hoje para essa final. Os avaliadores olham quesitos como sabor, aroma, temperatura, apresentação do prato. Já o chefe, por ele não passa nada. Conta a organização da cozinha, a higiene, o tempo de cozimento, todo detalhe faz diferença. O desafio do chefe consolida receitas de família, cada uma com uma história do coração que envolve pai, mãe e amigos. Na banca julgadora da final estavam Franciele Lorival, da Gastromax, o chefe Rafael, da Seducentec. E claro, eu, Flávia Jordão, apresentadora do Vermais, não poderia ficar de fora. Os participantes saem da sala e começam a degustação. Galinhada argentina, preparada pela Maria Laura. Bacalhau à portuguesa, feito pelo Ricardo. E o bobó de camarão, da Zaira. Não foi fácil decidir. Chega o momento de anunciar. Os participantes voltam para a sala para escutar a decisão. Em terceiro lugar, Galinhada Argentina, da Maria Laura. Clima de tensão. A expectativa agora é entre o Ricardo, do bacalhau à portuguesa, e a Zaira, do bobó de camarão. A diferença de pontos foi pequena. Duas receitas marcantes com temperos característicos. Mais um tem que vencer. E quem levou o prêmio de nove meses de chefe de cozinha, foi bobó de camarão, preparado pela Zaira. Eu estou muito feliz. É uma nova jornada da engenharia para outra fase da minha vida que vai me fazer feliz. O segundo lugar foi para o bacalhau à portuguesa, receita que o Ricardo aprendeu com a mãe dele. Para mim foi muito gratificante. Foi uma oportunidade que eu tive de mostrar o meu potencial. É isso aí. Esse é o objetivo do concurso. Despertar ainda mais a paixão pela cozinha e incentivar cada um a correr atrás do sonho para se tornar um profissional. Ela tem uma mão muito boa para tempero, para ponto de cocção. Então já tem um caminho já trilhado. Uma parte do caminho, vamos dizer assim, já está trilhado. Precisa técnica. Eu acho que a técnica para ela vai ser algo muito importante. A empresa Gastromax, parceira do concurso, também acredita no amor que une as pessoas na cozinha. A gente também gostou muito que esses profissionais, alguns deles já estão egressos na parte da gastronomia, já são profissionais da área também. Tem empresas abertas, já tem de público fora. E isso é muito gratificante. Foi emocionante mesmo. E parabéns às 12 pessoas que participaram. Estar num concurso não é fácil. A gente com certeza fica muito nervoso, ansioso e nem sempre tudo sai como esperado, mas faz parte. O importante é ter a coragem de se inscrever.